A edição desta noite começa com um caso revoltante. Na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce, uma mulher foi presa. Segundo a polícia, ela é suspeita de matar uma menina de 9 anos. O crime aconteceu na estrada da Caixa d'Água. A mulher teria chamado a vítima na casa dela e a matou. A revolta é tamanha que moradores da cidade de Aimorés, mas quando a suspeita chegou ao quartel da Polícia Militar, moradores cercaram o quartel. Você vê imagens do que aconteceu hoje à tarde em Aimorés, da mulher considerada suspeita de matar uma menina de 9 anos chegando ao quartel da Polícia Militar. Muitos moradores foram até o local para ver essa mulher e a polícia. Se a polícia não estivesse no local, quem sabe algo pior teria acontecido. Amanhã no Balanço Geral, as informações completas com Nicomete Felício e toda a turma do Balanço Geral a partir das 11 horas e 50 minutos sobre esse crime bárbaro em que uma mulher é considerada suspeita de matar uma menina de 9 anos na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce.